Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje vamos falar sobre Paulo e Pedro, dois gigantes do cristianismo. Por que sobre Pedro? Porque nós estamos no fim de julho e Pedro é o apóstolo querido, não é, Gisela? Então, falar sobre Pedro é uma temeridade mesmo. Quando ele teve uma responsabilidade tão grande, dada pelo mestre, não é, Gisela? Quem eram os espíritos que estiveram presentes na missão do Cristo? Como ele os selecionava? Então, começando por Pedro, dona Nena, que a festa comemorativa é dia 29 de junho, também se comemora, se homenageia ao Paulo. Embora nós aqui na capital de São Paulo façamos a comemoração dia 25 de janeiro, que marca a sua conversão. Mas Jesus, quando eu falo assim, ah, Jesus saiu, chegou lá onde estavam aqueles pescadores e já chamou os pescadores pelo nome, dona Nena, para convidá-los para fazerem parte do seu trabalho de, enfim, de renovação da sociedade, da humanidade terrena, não é? Renovação espiritual. Ele chegava e chamava pelo nome, ou seja, ele já sabia de quem se tratava. Por que? Além de Jesus ter uma visão espiritual extraordinária, esses espíritos já estavam comprometidos com o projeto de Jesus. Foram espíritos que foram preparados pela sua condição moral, espiritual, já foram preparados, selecionados, antes de virem. Assim como todos aqueles que faziam parte, aqueles discípulos todos, e depois todos os que sucederam, que assumiram o trabalho do cristianismo, todos foram espíritos preparados na espiritualidade. Então não foi uma coisa improvisada, que Jesus estava passando e chamou um e outro, não. Eram espíritos que já teriam condições de começar no seu trabalho. Porque um projeto como esse de Jesus, dona Nena, precisava de muita gente, e muita gente boa e preparada. Então para a terra encarnar uma grande leva de espíritos bons, para poder começar esse trabalho aí. Por que Jesus confiou a Pedro, a princípio, tão impetuoso, a edificação do cristianismo? Ele tinha capacidade para isso. Porque a história de Pedro relata que ele era rude. É rude. Rude para ser educado com ele. Então, tem muitos relatos aí, até muito chocosos sobre a história de Pedro. Ele era tão impetuoso que ele queria, tirou a espada e queria agredir o soldado que prendeu Jesus. E parece que até ele não se entendia muito bem com a sogra. Não, não, nem com os outros apóstolos. O ditado da sogra de Pedro veio daí, ele tinha dificuldade. Dona Nena, então, como é que Jesus, então, vai dar uma tarefa grandiosa? Acho que a segunda, depois, ou a terceira, ou empatados o segundo e terceiro lugar. Em primeiro Jesus, em segundo, Paulo e Pedro juntos. Veja bem, Pedro, naquela passagem do Evangelho, em que Jesus chega para ele, estavam os apóstolos ali reunidos, e Jesus chega para os apóstolos, vira para Pedro e pergunta, quem você acha que eu sou? Isso é fantástico. Então, o Pedro responde, sois o Messias prometido, filho do Deus vivo. Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo, não Deus. Então, Jesus fala, bendito sejas vós, que foi informado, não pela carne e pelo sangue, mas pelo Espírito, por Deus. Entende? Olha só. Lindo. Dona Nena, em outra passagem, em que Jesus fala assim, Pedro, tu me amas mais do que esses que estão aqui? E ele, sim, te amo. Então, ele fala, então apacenta os meus cordeiros, né? Aí, Pedro, Simão, na época ainda. Simão, tu me amas? Ele falou, sim, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, assim, aí o Pedro já estava até meio desanimado. Ele falou, então, bendito sejas tu e tal, e você, é sobre você que eu vou assentar a minha igreja. Então, todo o evangelho faz esses relatos que fazem a gente entender que realmente era Pedro, a Pedro, acraseado, é que cabia essa tarefa. E será que Jesus não viu o discernimento que tinha esse homem rude? Porque nesses trechos do evangelho, quando ele responde a Jesus daquele jeito, ele mostra um discernimento que muito homem letrado da época não teve. Então, a dona Helena mostra espiritualidade. E discernimento. Espiritualidade. E depois ele demonstraria que realmente era a pessoa mais indicada de todos. Era. Comprovou. Realmente ele foi isso. Pedro era, entre os apóstolos, um dos mais próximos. Por que se afastou mais, nos decisivos, da condenação de Jesus? Isso o torna menos digno, de alguma forma, porque a gente observa, ele era tão próximo nesses momentos. Naquele em que Jesus foi julgado, ele estava mais longe. É, se afastou. Aliás, Jesus havia previsto, conhecendo a alma humana como conhecia, que ele negaria, seria negado por Pedro por três vezes. Que é uma passagem também muito bonita, mas que não pode nos levar a conta de ser um traidor ou um fraco. Aliás, era fraco. Dona Helena, mas Jesus, alguns capítulos antes, isso a gente encontra no Evangelho, Jesus diz a Pedro, justamente a Pedro, que sobre uma conversa, isso está no livro Boa Nova, essa descrição desta cena. Livro Boa Nova, do Humberto de Campos e Chico Xavier. Em que o Pedro lamenta a condição humana e tudo mais. Mas Jesus, então, diz para ele o seguinte, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. E Pedro, justamente, mostrou isso, porque não era perfeito, dona Helena. Não se pode imputar a ele por ser malvado ou alguma coisa. Não, ele, na hora, depois ele se tornaria um gigante, né, como é o título desse programa. Ele foi um gigante. Ele cresceu, com o tempo, ele foi se tornando um grande espírito. Se transformou completamente. Ele era rude e de difícil convivência. E foi ele o maior pacificador que ele teve. Ele foi pacificador. Ele foi naquelas discussões que viriam depois. De Tiago e... Nossa, ele agiu com muita... Diplomacia, nós diríamos agora. Diplomacia, foi. Foi. Gigante. Gigante. Como e por que se transformou tanto ao longo da sua vida? Porque a transformação... O Pedro, do começo da convivência com Jesus, é um. O Pedro, depois... De Roma, lá em Roma. É outro, não? Muito, 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 dona Nena. O Pedro, ele, lógico, ele viveu menos que o João Evangelista, mas ele era considerado, talvez, o mais idoso de todos os apóstolos. Se esperava, naturalmente, um comportamento de sabedoria e tudo. E ele foi desenvolvendo a sabedoria, primeiro, com a vivência com Jesus, com aquelas conversas que eles tinham, depois que Jesus foi martirizado, foi crucificado e que ele veio iniciar o seu trabalho apostólico, o Pedro, então, ele começou a conviver com as misérias humanas para acolher aquelas pessoas. Depois daquele evento, aquele episódio do Estevão, a quem ele se afeiçoou muito, ele sofreu muito com a martirização do Estevão, depois com o Tiago Maior, que foi martirizado também, depois as perseguições, ele foi preso, na época também do Estevão, ele foi preso também, depois foi banido, ele teve que sair dali, teve que ir para outro lugar, depois ele foi exilado, olha só, em Roma, aquelas perseguições aos cristãos, ele foi sofrendo muito, mas isso se transformou para ele em grande sabedoria e foi assim que ele terminou essa existência, um grande sábio. Agora, por que ele foi tão censurado em alguns momentos do seu apostolado? Porque se fala tanto da negação de Pedro, se fala tanto quando ele desembarinha a espada e corta a orelha, parece que os atos difíceis dele ficaram famosos no Evangelho. Dona Nena, tem uma passagem, talvez a mais famosa, ou talvez a mais profunda, que mostra também o discernimento do Pedro. Isso está narrado numa das cartas de Paulo, que é na carta aos Gálatas, em que o que estava acontecendo ali, aquela pressão da judaísação, transformar a igreja cristã numa seita judia, por exemplo, judaica, a judaísação do cristianismo. A pressão era muito grande, havia perseguições em cima dos cristãos e eles tinham que fazer uma certa média, que era o papel do Tiago, que tinha um papel também dentro do projeto. O Pedro, numa passagem descrita por Paulo aí na epístola, o Pedro, antes de chegarem esses que eram favoráveis à judaísão do cristianismo, ele se sentava com os pagãos, comia com eles, mas quando chegavam esses adeptos do Tiago, o menor, ele se afastava, disfarçava, enfim, ele não queria sumir diante dos outros essa posição, tinha uma certa insegurança, o hesitou. E o Paulo, o Paulo narra com todas as letras que ele censurou o Pedro, ele censurou. E o Paulo explica o porquê, que ali naquele momento, dona Nena, o Pedro concordou com o Paulo. Olha só, o momento importante do cristianismo ali, foi o Pedro quem decidiu, ele que tomou a decisão. Não, ele tomou decisão. Ele tomou uma decisão ali, não, está certo, o Paulo está certo. É, importantíssimas dentro do cristianismo. Importantíssimo, foi. O seu martírio dos outros que tomaram em nome do Cristo foram necessários? Então, quando a gente estuda toda a doutrina espírita e a gente vê, sem esse romantismo, a gente pode analisar friamente, dona Nena, racionalmente, por que que precisava? Se a gente pensa de imediato, se fosse realmente bom, então não precisaria ter os mártires, para que, na verdade, naquela época precisava, não tinha internet, não tinha programa de jornalismo, não tinha jornais, não tinha nada. Como é que iria se divulgar a mensagem do Cristo, se não fosse através de um fato, assim, trágico? E esses mártires, eles vieram já com essa tarefa. Eles se ofereceram ao sacrifício, porque são espíritos grandiosos. Eles vieram preparados para isso e foi o principal veículo de propaganda do cristianismo. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos conversando com Gisela Alexandre. E por que então a igreja não seguiu integralmente o caminho preparado por Pedro? Porque depois a gente vê que a santosidade, a coisa, tomou outro caminho. O deles, os mártires, eles tinham um caminho entre o povo gentil. Então a gente vê a diferença total. Então a igreja Dona Nena, enfim, ela ficou nas mãos humanas. Até esse início do cristianismo, que era aquela pureza doutrinária, aquela simplicidade, sem rituais, os apóstolos começaram, eles, enfim, com a crucificação, após a crucificação e as perseguições, eles foram, e que foi, teve o seu lado bom, né? Que seria esse, eles tiveram que sair dali, ir para outros lugares, para divulgar. Para países, turquias. E foram perseguidos, foram perseguidos e trucidados, né? Ali começou, então, a divulgação do cristianismo. Porém, o que veio depois? Uma pressão muito grande, muito grande. Tanto os romanos não iriam aceitar o cristianismo dentro da casa deles. Os judeus estavam com aquele problema, tirando adeptos, porque é uma religião excludente, né? Ela, tirando deles adeptos, sentindo que poderia enfraquecê-la, né? E aí, o que aconteceu? Para se adaptar aos novos tempos, muitos cristãos começaram a incluir rituais, não é? E aí começaram as fraquezas humanas, por fraqueza mesmo. Começaram a adotar isso que a senhora falou, a suntuosidade, porque as pessoas se deslumbravam com a suntuosidade. Mas o pior do que isso veio depois, que os líderes da igreja começaram a querer dominar o povo através do fanatismo e, com isso, deixando de lado as suas obrigações religiosas, entende? Agora, que diferença existe entre Pedro e Paulo? Quantos papéis, e quais os papéis que desempenharam no seio do cristianismo? Porque foram diferentes, apesar de serem amigos, de comungarem depois muito juntos, mas eram caminhos diferentes, né? Dona Nena, a senhora falou amigos, eu lembrei, eles se tornaram amigos depois, mas no início o Paulo tinha mandado prender o Pedro junto com o Estevam e com o Tiago, né? E queria matá-los. Será que eles se tornaram amigos? Porque naturalmente a necessidade obrigava? Até foi, dona Nena, mas na verdade, o Pedro já era um apóstolo, né? E o Paulo se tornaria um apóstolo depois pelo sofrimento, né? Mas as diferenças entre os dois eram o foco do trabalho cristão. O Pedro, considerado o apóstolo dos judeus, né? O trabalho dele era junto às comunidades judaicas. Na primeira fase de sua vida, ele viveu ali em Jerusalém, junto com o Cristo, tudo girava em torno do Cristo. Depois ele teve que ir para Roma. Aí foi a fase em que ele administrou a cristandade, entende? Ou aqueles cristãos que estavam ali. Então o foco dele eram os judeus, e que é um tratamento diferenciado. E o Paulo não. Era aquele que foi enviado aos gentios, ao apóstolo dos gentios, ou seja, os não-judeus. Com uma tarefa dificílima, ele teria que andar muito, e foi o que ele fez. Então ele saiu fundando suas comunidades cristãs, dando assistência a essas comunidades, dando cobertura, formando cristãos e dirigentes cristãos, até que culminou que os dois foram executados no mesmo ano, que foi o ano, acho que 67, que foram os dois. E qual foi a estratégia de Paulo para a expansão do cristianismo? Então, Paulo, dona Nena, tudo faz parte de um projeto, e aí a direção de Pedro. Um projeto que tem uma logística impressionante. Os líderes daquelas igrejas nascentes eram escolhidos por Pedro. E o Paulo, ele tinha que sair dali e fundar comunidades. Ele chegava nas cidades, nos vilarejos, pregava. Ele era obstinado, era um pregador obstinado. Ele pregava, e ele passava dias ali, identificava aquele que poderia dar continuidade ao seu trabalho. Ele escolhia um líder ali. Então, ele saía, e daí aquele líder tocava o trabalho cristão. Ocorre que depois foram tantas as comunidades, e todo mundo pedindo socorro e ajuda, que foi o que acontece dele começar a escrever as epístolas, que eram orientações àquelas comunidades. Lembrando que esse trabalho todo foi todo orientado pelo Estevão, que ele tinha sido responsável pela martirização, e naturalmente por Jesus. Então, ele tinha essa estratégia inteligente de fundar todas essas comunidades. Essa característica das epístolas, e qual é a importância delas? Porque a gente observa que nós diríamos, elas são mensagens realmente do alto, bem estudadas. São mensagens do alto, não é? Não, ele foi só o intermediário, essa é a verdade. Quem escreveu, o Paulo foi ditando, ele não escreveu. Parece que uma das epístolas aos Romanos foi ele que escreveu, as outras foram escritas pelo Lucas. E a inspiração ali, a presença desses espíritos que orientaram as escritas dos evangelhos, é garantida, porque os termos, o conteúdo moral que está ali, claro que Paulo era elevadíssima moral. Mas não tinha aquele conteúdo tão do Cristo. Contundente. Dona Nena, as epístolas, elas têm no seu conteúdo orientações ao comportamento humano. Elas são universais. Hoje, por exemplo, elas são estudadas em todas as religiões. O espírita, Emmanuel, tem uma coletânea de livros sobre as espíritas. São códigos de ética. De ética. Os evangélicos, não é? Isso não ficou no domínio da igreja, era grande demais. É muito grande para ficar com uma religião só. Era muito grande para ficar com uma religião só. Então, estudar essas epístolas, olha, não precisaria mais psicografias tantas. É verdade, nem precisa mesmo, viu, Dona Nena? O que há de atual nas recomendações contidas nestas cartas, por exemplo? Então, é isso que a gente está falando. Dona Nena, se a gente estuda, a gente vai encontrar, por exemplo, referências morais. Se a gente falar hoje em dia com tanto descalabro de comportamentos humanos, de que as pessoas não se respeitando, não respeitando a natureza, não respeitam a natureza. E ali tem todo o conteúdo que a gente precisa para a gente se conduzir bem. Só que a gente tapa o olho e não quer ver, não quer ver, não quer ler, não quer estudar. Mas, realmente, elas são atualíssimas. Que prejuízos teriam se abatido sobre o cristianismo se Paulo não interferisse na tendência judaizante do século? Ah, que boa palavra judaizante veio. É. Dona Nena. Judaizante mesmo, está certíssimo. Judaizante. Dona Nena, imagina só. Ele, o judaísmo, era realmente a nacionalidade dos judeus, mas se tornou diferente. Então, Dona Nena, para muitos naquela época, inclusive daquele grupo, Tiago Barnabé, parece que estava, ou Paulo cita, que Barnabé também estava entrando nessa onda aí. E foi a maior luta do Paulo, foi a maior luta dele, foi essa, de impedir, porque aí ele visitava, mandava as epístolas. Olha, não faça isso, são os rituais, Dona Nena. Viria depois, 19 séculos depois, ou 18 séculos depois, viria o espiritismo justamente continuando essa luta contra rituais. Porque a gente não precisa, vamos falar na imagem do reino dos céus, nós não precisamos de nada que seja material para nós termos essa condição espiritual, de merecer um reino dos céus. Mas isso é só com o crescimento do ser humano. Ele estava falando há séculos passados. Sim. Então, o judaísmo, ele trazia essa necessidade ainda, né? Por isso a luta dele, que não foi fácil, a luta do Paulo não foi fácil. Foi muito difícil a luta de Paulo, porque ele antecipou o progresso do homem e a evolução séculos muito atrás. Se ele não tivesse entrado ali e se Pedro não tivesse tomado aquela decisão naquela reunião, Dona Nena, hoje nós teríamos, não só a igreja católica e as protestantes que surgiram depois, muito mais ritualísticas. Sem dúvida. Imagina o espiritismo como chegaria também. Porque tudo foi uma evolução religiosa de acordo com o amadurecimento do ser humano. Hoje nós entendemos perfeitamente isso, essa desnecessidade da circuncisão e outros rituais que naquela época queriam introduzir. Enfim, de comer na mesa um pagão. Então a gente hoje não se sentaria à mesa com quem não fosse espírita para comer, não é? Imagina comer e hoje do jeito que os ânimos estão acirrados. Não, mas mesmo dentro da doutrina, quando é instituído um ritual, a gente observa, por exemplo, a toalha branca na casa espírita. Foi tão difícil tirar para saber que o espírito não precisa de toalha na mesa branca. Então, todos esses rituais que a gente se impõe é realmente aquela dependência do ser humano de pensar pequeno. E Paulo avançou, ele era muito à frente do seu tempo. Era grande, Paulo era bastante grande para avançar naquele século e deixar o judaísmo não se predominar como até aquela seita tão necessária. Mas muito mais além, não é? Hoje nós terminamos o programa de comemorações a estes santos maravilhosos que a igreja consagrou, mas nós também nos damos o direito de ser espíritos também comungando conosco no estudo, no trabalho, no dia a dia. Que delícia falar deles, não é? É tão gratificante. A próxima vez que nós estaremos juntos falando, vocês imaginam que nós estaremos estudando realmente o que não só pertence a uma religião, mas pertence a todos os religiosos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto